Essa jogada prática pode fazer com que você elimine a principal testemunha do seu adversário. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à lição prática número 56. E hoje a nossa lição gira em torno do tema maior, a sala de audiência, a prática da sala de audiência. Você precisa entender, meu amigo, minha amiga, que quando você tem a técnica, o medo vai embora. Se talvez você não teve a oportunidade de fazer um bom estágio durante a faculdade. Se talvez você, durante a faculdade, tinha que trabalhar e por isso não conseguiu viver a prática, não conseguiu estar dentro de uma sala de audiência. Você precisa entender que é natural que você tenha medo, é natural que você não se sinta seguro. Agora, não é natural você não enfrentar esse problema. Não é natural você aceitar errar com os seus clientes sem, pelo menos, estar em busca de se preparar da melhor maneira possível. E esse é o meu objetivo aqui, te ajudar a se preparar da melhor maneira possível. Há mais de 20 anos eu faço audiência toda semana e o meu objetivo aqui é como uma pessoa que já passou por uma estrada, que sabe onde tem buraco e agora vai te guiar, vai te mostrar, olha, não vai por aqui, aqui tem buraco. Ou vai por esse caminho, esse caminho é um atalho, esse caminho vai te fazer chegar mais rápido. E hoje eu quero te mostrar justamente um atalho, um atalho que talvez pode fazer com que você ganhe para o seu cliente o processo. Não necessariamente aquele processo em que ele tinha a melhor prova. Por que eu estou dizendo isso? Como você sabe, a audiência é o momento onde o juiz vai ouvir, né? A audiência vem de audire. Não adianta nada você alegar que o seu cliente tem um direito, esse direito ser respaldado em um fato, se esse fato não for provado lá na hora da sala de audiência, na hora H, na hora onde o filho chora e a mãe não escuta. Essa é a sua função. Então imagina que você arrolou três testemunhas para a prova de três fatos diferentes. O fato principal é a culpa pelo acidente de trânsito. Você fala que o réu passou pelo sinal vermelho e por isso causou o acidente. Você leva sua testemunha em juízo, a testemunha conta para o juízo o que ela viu, confirma aquela alegação que você fez e pronto, o direito do seu cliente vai ser reconhecido com base em um fato que foi dito pela testemunha. O que eu quero te ensinar hoje está lá nas entrelinhas do artigo 357 do Código de Processo Civil. O que diz esse artigo? Esse artigo fala que no procedimento comum, que é aquele que vigora na absoluta maioria das ações cíveis, a parte pode arrolar até dez testemunhas. Mas aí tem uma vírgula e essa vírgula que vai te ajudar a causar um grande problema para a parte contrária. Essa vírgula diz assim, a parte pode arrolar até dez testemunhas, vírgula, sendo três para a prova de cada fato. Como assim, professor? Você vai ler a petição inicial e vai ler a contestação. E você vai anotar os fatos em que as partes se controvertem. Quando o autor fala que um fato aconteceu de um jeito e o réu fala que o fato aconteceu de outro jeito. Isso é um fato controvertido. Para a prova desse fato, a parte pode arrolar até três testemunhas. Se tiver um segundo fato controvertido, a parte pode arrolar mais três testemunhas, sendo no máximo o total de dez testemunhas. Veja que a sua função, a sua tarefa como advogado, como advogada, é ir para a audiência sabendo exatamente quantos fatos controvertidos existem no seu processo. Vamos imaginar que existe um único fato controvertido. O fato controvertido gira em torno da culpa pelo acidente de trânsito. O autor fala que a culpa é do réu, que passou pelo sinal vermelho, e o réu se defende e fala, não, quando eu passei o sinal estava verde. E aí, o advogado do autor, ele arrola quatro testemunhas. Ele lê o artigo 357, que fala que ele pode arrolar até dez testemunhas. Ele arrola quatro testemunhas. Mas você sabe do que está escrito depois da vírgula, sendo que no máximo três testemunhas para a prova de cada fato. E aí, chegado lá na hora da audiência, no início da audiência, você não vai falar nada. Simplesmente vai deixar que seja ouvida a primeira testemunha. Vamos imaginar que ela não revelou lá grande coisa. Ela não estava olhando para o semáforo na hora da batida. Aí foi ouvida a segunda testemunha, que também não revelou grande solução para o ponto controvertido. E mesma coisa, a terceira testemunha. E o advogado da parte autora havia deixado a principal testemunha para ouvir em último lugar, como se quisesse fechar com chave de ouro. A quarta testemunha, aquela que realmente presenciou o acidente, viu, segundo a alegação do autor, que o sinal estava vermelho para o réu. Mas você, advogado do réu, advogado bem preparado, e que acompanha as dicas que eu estou passando aqui, você vai lembrar, artigo 357 do CPC. A parte pode ouvir até dez testemunhas, sendo o máximo de três para a prova de cada fato. Nesse mesmo momento, quando ela pedir para ouvir a quarta testemunha, você vai erguer a mão e vai falar, excelência, pela ordem, existe apenas um fato controvertido no processo. É o fato tal, a cor do semáforo na hora do acidente. A parte já ouviu três testemunhas, ela não pode ouvir uma quarta. O CPC fala que é o máximo de três testemunhas para a prova de cada fato. Veja, o juiz então vai proibir a oitiva de uma quarta testemunha, justamente aquela principal que o seu adversário havia deixado para ouvir por último. Olha como que é importante você saber ler nas entrelinhas e saber aplicar isso na prática. Professor, mas e se o juiz não acolher o meu pedido e deixar que a testemunha seja ouvida? Você vai consignar em ata, né, que você não concordou com isso, que já haviam sido ouvidas três testemunhas, e vai deixar o seu registro de não concordância. O que vai acontecer? Se o pedido for julgado favorável ao seu cliente no momento da sentença, né, se a sentença for favorável ao seu cliente, essa nulidade praticada pelo juiz está superada. Você não tem o que requerer, afinal de contas, o pedido do seu cliente foi acolhido. Agora vamos imaginar que é o contrário. O seu cliente perde e você precisa recorrer. Na sua apelação, você vai colocar uma questão preliminar. E a preliminar vai tratar justamente disso, da nulidade do processo, porque o juiz não cumpriu o que diz o artigo 357 do CPC lá na audiência de instrução. Aí você vai pedir para o tribunal, antes mesmo de analisar o mérito do recurso, que declare a nulidade de todo o processo por esse cerceamento de defesa. E que o tribunal mande voltar lá para a audiência, ou que o tribunal desconsidere essa quarta testemunha, uma vez que ela não poderia ter sido ouvida, embora acabou sendo. Meus queridos, essa regra do 357, ela é um tanto quanto rígida, né? Mas se a gente vai para o Juizado Especial Cível, tem uma regra ainda mais rígida. No Juizado Especial Cível, a parte pode ouvir apenas três testemunhas. Diferente da Justiça Comum, onde você pode ouvir até dez, sendo três para a prova de cada fato, no Juizado apenas três testemunhas. Professor, e se eu tiver quatro fatos controvertidos no Juizado? Bom, você vai ter que encontrar testemunha que fale sobre pelo menos dois, senão você vai ficar com fatos descobertos pelas provas. É isso aí, espero que você tenha gostado dessa dica, que ela te ajude e que você coloque em prática. Um grande abraço e até a próxima.